É isso aí, galera. Vamos lá, galera. Uma regra de três simples. É uma regra prática para resolver problemas que envolvam duas grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Aí eu botei aqui. Grandeza. A definição de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. Uns exemplos aqui. Peso, comprimento, distância, tempo, área, volume. São exemplos de grandeza. Aí eu botei aqui um exemplo de o que é grandeza diretamente, proporcional e inversamente. Diretamente. Velocidade e distância. Velocidade e distância, quanto mais rápido a gente vai... Para percorrer um certo caminho, mais rápido a gente chega. Então, quanto maior a velocidade... Quanto maior a velocidade, maior a distância que a gente percorre. Certo? Quanto mais você for, maior vai ser a distância. Então, os dois aumentam juntos. São diretamente proporcional. Gravidade e peso, diretamente proporcional. Quanto maior a gravidade, maior o peso. A gente pode até usar como exemplo, quando fala do homem na Lua, que tem menos gravidade, então ele fica mais leve, consegue pular alto. Então, você vê, tem menos gravidade, se torna mais leve, menor o peso. Então, quando um é menor, o outro é menor, quer dizer que é diretamente. Como a gravidade e o peso. Tempo e distância. Quanto maior o tempo, maior a distância percorrida. Se você pegar uma certa distância, for andando em linha reta aí, quanto mais tempo você ficar andando, maior vai ser a distância que você vai percorrer. Então, diretamente também. Aí, inversamente, eu coloquei aqui, velocidade e tempo. Velocidade e tempo é inversamente porque quanto mais rápido você for, menor o tempo que você vai gastar. Então, inversamente, porque um aumenta e o outro diminui. Você aumenta a velocidade e você diminui o seu tempo. Então, é inversamente proporcional. Eu botei esse aqui, que fica mais nos concursos escritos, né? Quantidade, operário e tempo. Quanto mais operário você estiver fazendo um certo serviço, menor o seu tempo. Você vai gastar menos tempo para concluir uma obra quanto mais a gente estiver trabalhando nela. Então, também é inversamente. Vai ficar bem fácil o entendimento. Eu botei aqui um exercício resolvido aqui, como exemplo. Botei aqui, um trem a 60 km por hora demora duas horas para percorrer uma distância de 120 km. Aí vem a pergunta, qual a distância percorrida em quatro horas? Aí a gente tem que perceber aqui, o tempo era dois. Foi para quatro. O tempo aumentou. O tempo aumentou mais duas horas. Se o tempo aumentou, a sua distância que você vai percorrer, a velocidade é a mesma. Mas a distância que você vai percorrer vai ser maior. Porque quanto mais tempo você ficar andando, na mesma velocidade, maior vai ser a sua distância. Então, o tempo aumentou, aumentou também a distância. Tempo e distância, os dois aumentavam. São diretamente proporcionais. Aí eu botei aqui a explicação. Se aumenta as horas, aumenta a distância percorrida. Dizemos que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Para resolver o problema, basta montar a proporção resolvendo a equação. Aí a proporção que monta ficou aqui, duas horas, vou botar aqui do lado, duas horas, 120 minutos. Duas horas, duas horas, 120 quilômetros. Em quatro horas, você vai percorrer X quilômetros. Como é diretamente proporcional, um aumenta e o outro aumenta também, a gente faz aquela multiplicação em X, em cruz. Vai ficar duas vezes o X é igual a 4 vezes 120. Esse 2 está aqui, multiplicando o X, ele vem para cá dividindo. Vai ficar aqui X é igual a 4 vezes 120, dividido por 2. Esse 2, a gente corta com esse 4 aqui, gerando 2. X é igual a 2 vezes 120, dá 240. Como é diretamente proporcional, pode fazer essa conta toda aqui, mas dá para perceber aqui que do 2 para o 4, multiplicou por 2. Então, logicamente, aqui também vai multiplicar por 2, não precisava nem fazer a conta. Se aqui multiplicou por 2, aqui também vai. Então, aqui, 2 vezes 2 é o 4, 2 vezes 120, 240. É uma outra forma de fazer. Alguém ficou com alguma dúvida, quer me perguntar alguma coisa? Deixa eu ajeitar aqui. Então, cadê o mouse aqui? Aí eu botei aqui a letra B. No mesmo exemplo ainda, a velocidade era 60. Agora, se a velocidade for 90 km por hora, aumentei a velocidade. Aí o tempo necessário para correr a mesma distância, de 120 km. Agora a distância aqui é a mesma. Lá em cima a velocidade era a mesma. Os dois estavam a 60 km por hora. Agora a gente mantém a distância de 120 km por hora, mas vamos aumentar a velocidade. Então, você vê, se em 2 horas, em 60 km por hora, você corre esses 120 km, em X horas, você vai correr 90 km. Quer dizer, você aumentou a velocidade aqui. Ela aumentou. Só que a distância é a mesma. Então, se você está indo mais rápido, a mesma distância, você vai gastar menos tempo. Você aumentou a velocidade, mas a coisa só vai diminuir o seu tempo. Porque o caminho é o mesmo tamanho. Então, se você está indo mais rápido, menor vai ser o seu tempo. Lendo aqui. Se aumentarmos a velocidade, diminui o tempo necessário para percorrer uma distância fixa. Dizemos que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Para resolver o problema, basta montar a proporção, invertendo a última e resolvendo a equação. No caso, o que está dizendo aqui? A gente vai manter uma equação do jeito que está e vamos inverter a posição de uma. Pode ser qualquer uma das duas. No caso aqui, eu mantive o 2 sobre o X a gente manteve. E aqui você vê o 2 está para 60 e o X está para 90. O 2 e o X eu mantive na mesma posição que está aqui. Agora, esse daqui eu vou inverter. Vou jogar o 90 para cima e o 60 para baixo. Que é o jeito que está aqui. Vai ficar 90 sobre 60. Aí resolve essa equação da mesma forma que a gente resolveu em cima. Multiplicando em cruz agora. Depois que inverteu aqui, faz a multiplicação em cruz. Vai ficar X vezes 60. Opa, botei errado. Foi mal. X vezes 90. É igual a 2 vezes 60. Aí o 90 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Vai ficar aqui X é igual a 2 vezes 60. Dividido por 90. Aí resolvendo essa equação aqui, a gente vai achar o tempo. Que vai demorar. Com certeza o tempo vai ser menor do que 2 horas. Porque a velocidade é maior. Vou resolver com vocês aqui para a gente ver quanto tempo vai demorar. Corta esse zero. Com esse zero. 2 vezes 6. 12. 12 dividido por 9. Fazer aqui a divisão. Vai dar 1,9. Vezes 1,9. 9 menos 12,3. Lança a vírgula aqui e desce o zero. 3 vezes 9,27. 27. 3 vezes 9,27. Menos 30. Sobra 3. E aqui vai dar uma dízima. Vai dar 3,3,3 direto. Então vai dar 1,3. Esse vírgula 3 aqui não é 1 hora e 30 minutos não. É 1 hora e 0,30 da hora. Aí para saber quantos minutos tem aqui, a gente faz uma outra regrinha de 3. A gente bota aqui 1 hora. É 60 minutos. 0,3 é igual a X. Que a gente quer saber. Aí faz a multiplicação em cruz. Está ficando um boladinho aqui. Deixa eu separar. Vai ficar X vezes 1,X. Que é igual a 60. Não deu. Vou fazer aqui embaixo. X é igual a 60. Vezes 0,3. Só um minuto. Dei a caneta. Vamos lá. X é igual a 60 vezes 0,3. 0,3 é 3 sobre 10. A gente corta esse 10. Com esse zero. 3 vezes 6 é 18. Quer dizer, 1 hora. E 18 minutos. É o tempo que você vai gastar. Se você for 90 km por hora. Você viu que a gente aumentou a velocidade. E diminuiu o tempo. Isso aí no caso é a grandeza inversamente proporcional. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Querem perguntar? Pode perguntar, galera. Deixa eu limpar aqui. Esse mouse aqui está... Pronto. Bem, galera. Sem dúvida, vou prosseguindo aqui. Regra de 3 composta. A diferença da regra de 3 composta para a simples é que a simples era para duas grandezas. E a regra de 3 composta é para, no caso, mais de duas. Pode ser 3, 4, 5. Aqui vem divisão. Você viu até... Você viu até aqui casos de regra de 3 que são utilizadas somente duas grandezas no cálculo. Porém, pode se deparar com problemas entre três ou mais grandezas. Aí já chamamos de regra de 3 composta. Vamos lá. Vamos lá. Eu botei um exemplo para a gente poder entender bem. Para fazer uma reforma de um passeio de cimento, uma construtora contratou 30 operários, 30 pedreiros, para fazer 52 metros da obra em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia. 8 horas por dia. Quanto dia serão necessários para que 25 pedreiros trabalhando 9 horas por dia façam mais 39 metros desse cimento, da mesma forma. Aqui nós temos as grandezas aqui, quatro. Temos os pedreiros, temos o número de dias, a quantidade de horas e o tamanho em metros da obra que vai ser feita. Quer dizer, aqui tem quatro grandezas, no outro a gente só tinha duas. Aqui já tem mais. Aqui o mouse descendo. Aí eu botei aqui, arrumadinho aqui. Na primeira situação que ele deu, foi 15 dias, 15 dias, 30 pedreiros, 52 metros, 8 horas. Na segunda situação, ele quer saber em quantos dias, 25 pedreiros, vão fazer 39 metros, trabalhando uma hora a mais, 9 horas. Aí você tem que analisar agora, caso a caso, quem é diretamente e quem é inversamente proporcional. Se baseando aqui pelo X, pelos dias. O X está aqui nos dias. Então a gente vai, se você aumentar a quantidade de pedreiros, você diminui a quantidade de dia trabalhado. Então, vou botar aqui no cantinho, botar uma seta para cima para indicar os dias. Se você vai aumentar, cadê aqui? Diminuiu. Se você vai diminuir a quantidade de pedreiros, você vai aumentar a quantidade de dias trabalhados. Então, são inversamente proporcionais. Metros. Se você vai aumentar a quantidade de dias, você aumenta a quantidade de metros que você faz. Se você diminui a quantidade de dias, você diminui a quantidade de metros que você faz. São diretamente proporcionais. Setinha fica para o mesmo lado, para cima. E horas. Quanto mais dias você trabalhar, você pode diminuir a quantidade de horas. Se você trabalhar mais dias para fazer o mesmo serviço, você pode trabalhar menos horas. Então, são inversamente proporcionais. Dias por horas. Então, se o dia da setinha está para cima, a hora da setinha fica para baixo. Depois que você arruma a setinha, você vai fazer aquele mesmo esquema. Vai separar o X, vai colocar aqui na posição. O que a setinha estiver igual, você mantém a proporção aqui. E o que a setinha estiver para baixo, você vai inverter. No caso que o 25 sobe e o 30 desce. Aqui eu mantive. O X embaixo e o 15 em cima. Aqui, como é inversamente proporcional, o 25 subiu e o 30 desceu. Nesse outro aqui, é diretamente proporcional. Então, eu mantive. O 59 e o 39. E o 52 e o 39. A gente mantém. E o 9 aqui, como é inversamente, a gente vai inverter. E o 9 que estava embaixo aqui, ele veio para cima. E o 8 foi para baixo. Depois que organizou aqui, é só fazer as contas. Sempre o que está com o X fica de um lado da igualdade. E todo o resto vai ficar do outro lado, fazendo a multiplicação. Deixa eu só aceitar aqui a pessoa. Cadê? Cadê a caneta? Aqui. Vamos lá. Aí, resolvendo a continha. Vamos manter aqui o 15X. Aqui dá para simplificar. O 25 e o 30. Dá para dividir por 5. 5 vezes 5, 25. Está aqui. Deu 5. E 30 dividido por 5, dá 6. Simplificando as frações. 52 e 39. 39 aqui. Dividiu por 3, deu 13. 52 dividiu por 4. Deu 52. Então, quer dizer, dividiu em cima por 4. Embaixo, dividiu por 3. Aqui o 9. Dividiu 9 por 3. 3 vezes 3, 9. Dividiu 8 por 2. Só simplificando as frações para dar menos conta. Aqui, 13 por 13 dá 1. Isso aqui vai dar 1. Uma vez qualquer coisa, fica ela mesma. Então, a gente já ignora ele. Ficou aqui. 5 sobre 9. 5 sobre 6, vezes 3 sobre 2. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 2, 12. Aqui, pela proporção que você já viu. 15 é igual a 15. x é igual a 12. No caso, você pode fazer aquela conta em cruz. Vai dar 15x igual a 15 vezes 12. Esse 15 vem para cá dividindo. Vai ficar aqui x é igual a 15 vezes 12. Dividido por 15. Corta 15 com 15, deu 12. O mesmo resultado. Nessa parte aqui, alguém for com alguma dúvida? Querem perguntar? Porque agora a matéria é bem pequena. Agora vem os exercícios. Professor. Oi. Nessa divisão, nessa simplificação dos 52 e 39, o senhor dividiu por quanto mesmo? Embaixo aqui. Caraca, minha caneta sumiu. 52 por 39, a simplificação. Então, aqui o 59, eu dividi por 3. 39 por 39. Dividi por 3. Que é esse aqui. Esse aqui eu dividi por 3. E esse aqui por 3. Esse aqui eu dividi por 4. E esse aqui eu dividi por 4. Entendeu? É porque na aula de fração que eu dei, está ali assim, 52 sobre 39, vezes 9 sobre 8. É 8 ali, né? Risquei, acabou que eu não consegui ver. É 8. Eu posso trocar a ordem aqui. Eu posso colocar 52 sobre 8 e 9 sobre 39. Aqui é vezes, como é multiplicação, eu posso inverter a ordem. Então, eu peguei e dividi esse aqui por 3 e esse aqui por 3. Nesse aqui eu dividi por 4. Nesse aqui eu dividi por 4. É porque eu não sabia disso. Que para mim, teria que ser a mesma divisão. Tanto na parte de cima quanto no de baixo. Se eu estou fazendo assim, pode ser feito, né? Pode ser feito, porque é multiplicação. E no caso, porque eu fiz esse aqui por 3 e esse aqui por 3, né? Fez tipo em x aqui. Porque como é multiplicação, você pode trocar as ordens. Não tem problema. Como eu falei, né? 52 sobre 3. Vezes 9 sobre 8. Esse 8 eu posso trocar de lugar com 3. E vice-versa. Em cima eu posso trocar também. Foi essa troca que eu fiz aqui. No caso, estava... Entendeu? Estava assim, 52 sobre 39. Vezes 9 sobre 8. Eu peguei esse 8, passei para cá. E esse 39 eu passei para lá. Troquei a ordem. Porque na multiplicação... Se você sair se multiplicando tudo em cima e tudo embaixo, dá o mesmo resultado. Só que dá muita conta. E no caso, para simplificar como é a multiplicação, né? Eu dividi esse aqui por 3. Tem que ser aqui pelo mesmo 3. Mas aí, para mim, ia ficar ruim. Então, eu troquei ele de lugar pelo 9. Só que aqui eu já fiz direto. Em vez de ficar trocando de lugar, eu já fui simplificando. Aqui por 3, aqui por 3. Ali por 4. Eu só fiz direto. Ok. Valeu? Valeu. Obrigado. Nada. Alguém for com mais alguma dúvida? Quer me perguntar? Posso iniciar aqui os exercícios? Você vai perguntar, galera? Pode perguntar. Então, vamos aqui nesse exercício para a gente dar uma praticada aqui para ver como é cobrada as questões. Sabe-se que 15 funcionários... Sabe-se que 15 funcionários conseguem arquivar 450 processos por dia. 25 funcionários com a mesma capacidade dos anteriores arquivam por dia uma quantidade de processo igual a... Ele quer saber qual é a quantidade de processo que dá para arquivar tendo 25 funcionários. A gente tem que ver primeiro se eles são inversamente ou diretamente proporcional. 15 funcionários, 450 processos que eles arquivam. 25 funcionários vão arquivar X, que a gente quer saber. Então, aqui ele aumentou a quantidade de funcionários. Se aumenta a quantidade de funcionários, a quantidade de processo arquivado vai aumentar também. Tem mais gente trabalhando, vai aumentar a quantidade do resultado. Então, são diretamente proporcional. Quando é diretamente, a gente só... Basta multiplicar em cruz. Não precisa inverter nada, não. Fica direto. A gente ficaria 15 sobre 25 igual a 450 sobre X. Se quiser, pode ir simplificando aqui. Dividindo por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 25 dividido por 5 dá 5. Agora, a gente passa esse 5 para cá multiplicando. E esse X para lá multiplicando. Vai ficar... 3X igual a 450 vezes 5. Esse 3 vem para cá dividindo. X igual a 450 vezes 5 dividido por 3. 450 dá para dividir por 3. Dividir aqui por 3 vai dar 1. Aqui por 3 vai dar 150. Vai ficar 150 vezes 5. 150 vezes 5 dá 750. Aqui letra B. Essa é a primeira questão, galera. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Para mim, está ok. Tudo ok, né? Vou pular para a próxima aqui. Essa é a próxima aqui. Uma torneira goteja sem parar, desperdiçando 2 litros de água a cada 48 minutos, mantendo sempre o mesmo gotejamento, o número aproximado de litros de água que serão desperdiçados em 4 horas será... Então, vamos organizar aqui as ideias. 2 litros em 48 minutos. É o que é desperdiçado. Em 4 horas... Um detalhe, aqui está em minutos. Aqui está em horas. Vamos passar tudo para minutos. A gente sabe que 1 minuto que 1 hora tem 60 minutos. 4 horas vai ser 4 vezes 60. Dá 240, certo? Então, aqui eu vou botar já em minutos. 240 minutos. 4 horas, 240 minutos. Vai x litros de água que vai ser perdido. Vou invertir a ordem aqui. 2 litros de água, x litros de água. Minuto é aqui. 240 minutos. Que é igual a 4 horas. Se você aumentar aqui o tempo de gotejamento, você vai aumentar a quantidade de água que você perde. Então, também aqui é diretamente proporcional. Quanto mais tempo ficar gotejando, mais água você vai perder. Então, se aqui aumentou a quantidade aqui de tempo, vai aumentar a quantidade de água desperdiçada. Então, pode fazer a multiplicação em cruz direto. vai ficar 48x igual a 2 vezes 240. A gente deixa o x, passa o 48 para o outro lado. Dividindo. 240 dividido por 48. Olha. 2 por 48 vai dar 24. 24 por 240 dá 10. Quer dizer, vai gastar 10 minutos, vai gastar 10 litros de água e em 4 horas com esse gotejamento aberto ali desperdiçando água. Alguma dúvida nessa parte aqui? Isso aqui, o único detalhe era lembrar que um está em horas, outro em minutos, que tinha que deixar tudo na mesma unidade de medida. Sem dúvida, pulando para a próxima aqui, hein, galera? Essa aqui, do Enem. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem. 5 gotas para cada 2 quilos. A massa corporal, para cada 2 quilos de massa corporal, a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de remédio e seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é, no caso, qual é o peso da criança que toma 30 gotas de remédio. Se o peso da criança aumentar, aumenta a quantidade de gotas. Também é diretamente proporcional. Os dois aumentam simultaneamente. Então, a gente arruma aqui, 5 gotas, 2 quilos que a criança tem. 30 gotas, quantos quilos que a criança tem? A gente tem que saber. Os dois são diretamente proporcional. Pode fazer aquela conta em X. Mas aqui, se você notar de 5 para 30, multiplicou por 6. Então, se você pegar aqui e multiplicar por 6, você vai achar o valor de X, sem fazer aquela conta toda. Porque como são diretamente proporcional, a gente pode fazer dessa forma. 2 vezes 6 dá 12. No caso, a criança teria 12 quilos. Mas para tirar a prova real, vamos fazer daquele, multiplicando em X, que é o jeito tradicional para só tirar a dúvida. Vai ficar 5 vezes o X igual a 2 vezes o 30. Esse 5 vai passar para cá, dividindo. Vai ficar 2 vezes 30, dividido por 5. Aqui, pode fazer divisão? 5 por 30. Vai dar 6. 2 vezes 6, 12. É o mesmo resultado. Essa aqui também foi bem tranquila. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Essa terceira aqui do Enem também. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. 6 ralos. E dura 6 horas o escoamento de toda aquela água ali. Quando o reservatório está cheio, demora 6 horas. Essa indústria construiu um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Reservatório um pouco menor. Cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos ao já existente. Quer dizer, vai ter que ter a mesma vazão. A quantidade de ralo do novo reservatório será igual... Então, ele fez um reservatório menor e ele quer que esvazie em 4 horas. Quantos ralos precisam ser instalados nele para poder esvaziar nesse tempo que ele quer? Aqui já é uma regra de três composta. Vamos organizar os dados. 900 metros cúbicos, seis ralos e seis horas. Horas, ralos, e aqui seis de capacidade da caixa. O novo tem 500 metros cúbicos de capacidade. Tem que esvaziar em 4 horas. Opa, eu troquei. Tem que esvaziar em 4 horas. Eu quero saber quantos ralos são precisos. Aí tem que verificar aqui quem é inversamente e quem é diretamente proporcional. Vamos sempre através do X aqui. Ele que é o nosso guia. Vou botar uma setinha para cima aqui no 6X aqui. Vamos lá. Aqui é o ralo. Se eu aumentar a quantidade de ralo, botar mais ralo na caixa d'água, eu vou esvaziar em menos tempo. Então, vai ser em menos horas. Então, eles são inversamente proporcional. Boto a setinha no sentido contrário. Agora, se eu aumentar a quantidade... Vamos dizer assim, quanto mais água eu tiver, mais ralo eu vou precisar para esvaziar. Então, aqui já é diretamente proporcional. Se eu tenho 900, eu preciso de quantidade de ralo. Se eu tenho mais água, eu preciso de mais ralo. Se eu tenho menos água, eu preciso de menos ralos. Então, aqui já é diretamente proporcional. Vendo quem é diretamente, quem é inversamente proporcional, a gente monta aqui a equação. Botando aqui, 6X, mantive a posição igual. Esse aqui que está com a seta no mesmo local, eu vou colocar aqui primeiro. 900, dividido por 500, vezes... Esse aqui é inversamente. Eu tenho que inverter a posição aqui. O 6 que está em cima, fica embaixo, e o 4 em cima. Vai ficar 4 sobre 6. Agora, a gente resolve essa quantia aqui, vamos descobrir quantos ralos. Esses dois zeros. Pode cortar com dois zeros. Aqui, aquele mesmo caso. Eu posso inverter a posição. Passar o 9 para cá e o 4 para lá. Só que eu já faço diretamente. Aqui, o 9, eu divido por 3, que vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes... 3 dividido por 6, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu dividi esse por esse. 3 e 3. Aqui deu 2, aqui deu 3. Agora, esse 2 aqui, eu posso dividir com esse 4. Eu corto esse 2, com esse 4, aqui já sobra 2. Então, em cima ficou 2 vezes 3. Deixa eu repetir aqui. 6X. Aqui, 2 vezes 3, 6. 5, aqui não sobrou? Aqui sobrou 1. 5 vezes 1 é 5. Aquele mesmo esquema aqui. 6 em cima, 6 em cima. 5 embaixo. Aqui é 5 embaixo também. Não precisa nem fazer a conta, mas a gente vai fazer só para tirar a dúvida. O X vem multiplicando o 6, o 5 vai multiplicando para lá. Vai ficar 6X igual a 5 vezes 6. O 6 vem para cá dividindo, vai ficar X igual a 5 vezes 6. Dividido por 6. Corta 6 com 6. X igual a 5. 5 ralos serão necessários para esvaziar a caixa em 4 horas. Letra C. Essa, vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa questão? Está tranquilo. Essa aqui foi de boa para vocês. Fala galera, vamos participar. Pode perguntar, falar se está ok. Vai me poder... Se eu fui rápido, quer que eu vou mais devagar. Preciso do feedback de vocês para saber se está tendo entendimento aí. Para mim está ok, professor. Está ok. Vou pular para outro aqui. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões, dimensionada para o tráfico dentro dos limites legais da carga. O piso das estradas se deterioram com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidente. Sente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagem, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas por 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem acrescentar a carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Isso aqui é RR35, só tem tijolo e telhas, só temos duas grandezas. Vamos colocar aqui da seguinte forma, 1.500 telhas equivalem a 1.200 tijolos. É o mesmo peso. Ele já está com 900 telhas no caminhão. Então, para bater 1.500, falta 600 telhas. 600 telhas, ele bateria 1.500. Então, 600 telhas, que é o que falta, equivale a quantos tijolos? Se a gente souber quantos tijolos equivalem a 600 telhas, é quantas telhas vão caber no caminhão. E aqui, diretamente proporcional, porque é a carga, se você botar mais, aumenta o peso, porque a questão aqui é o peso que o caminhão pode carregar. Se você botar mais telha, aumenta o peso. Se você botar mais tijolo, aumenta o peso. Então, aqui é só multiplicar em x direto. vai ficar x vezes 1.500 que é igual a 1.200 vezes 600. Aquele mesmo esquema, passa o 1.500 dividindo. Esqueci de botar igual. 1.500. Não. Foi mal, gente. 1.200 vezes 600 dividido por 1.500. Esses dois zeros. Eu corto com esses dois zeros aqui. Aqui, ó. 6 por 15. Eu posso dividir os 2 por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Aqui sobrou 2. 15 dividido por 3 vai dar 5. 2 vezes 1.200 vai dar 2.400 dividido por 5. 2.400 dividido por 5 vai dar 1.200, é isso? Deixa eu fazer a conta certinho. Calma aí. Dividido por 5. 24 vai dar 4. Sobra 4 aqui. Desce o zero. Vai dar 4. Sobra 0. Desce o zero. tijolos. Não, fiz a conta errada. Tem nem essa opção ali? Mais gente. 480. Ah, tá. Estou fazendo a conta errada já. 400. Obrigado aí pela força aí. 480. O resultado. Que letra D. Essa aqui também... Quando não é regra de três compostos, eu acho que é sempre um pouquinho mais simples. mais alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver o próximo aqui. Da UERJ, o pessoal que vai fazer a prova da UERJ. Que é domingo agora, eu acho, né? Questãozinho da UERJ aqui para... Isso. Para dar uma treinada, ó. Na tabela a seguir, um determinado sanduíche é utilizado como padrão de comparação de poder de compra dos trabalhadores de seis cidades diferentes. Na cidade de São Paulo, o menor número de minutos necessário para comprar um único sanduíche é representado por X. Considere que a jornada de trabalho é a mesma em toda a cidade. O valor aproximado de X corresponde a... Bem, aqui na tabela, no primeiro quadradinho, sem ser o dez cidades, nesse segundo aqui, é o número mínimo de minutos que a pessoa trabalha para poder comprar um sanduíche. Aqui em Tóquio, o cara trabalha dez minutos para comprar um sanduíche. Só que durante o mês todo de trabalho dele, ele consegue comprar mil e cem sanduíches, trabalhando o total de horas que ele trabalha aí no mês, que é o salário médio, salário do mês, né? Então a gente sabe que em dez minutos ele compra um sanduíche. E em X minutos, que é o que ele trabalha por dia, por mês e minuto, ele compra mil e cem desse sanduíche, desse mesmo sanduíche. Aqui a gente só... Se você aumentar o tempo, você aumenta a quantidade de sanduíche. É diretamente proporcional. Faz a multiplicação em X. Vai ficar X vezes um, que é X, igual a dez vezes mil e cem. Que é só acrescentar mais um zero aqui, que vai dar onze mil. Então, quer dizer, ele trabalha onze mil minutos no mês para poder comprar mil e cem sanduíches. Então, como a jornada trabalha aqui aproximadamente a mesma deles aqui, a jornada trabalha aqui, deles são iguais, então os outros trabalham também mil e cem minutos. Onze mil minutos no mês. Então a gente pega agora aqui em São Paulo, que é o que a gente quer saber, e a gente sabe que durante aqui mil, onze mil minutos, que é o que ele trabalha no mês todo, ele pode comprar essa quantidade aqui, duzentos e sessenta desse sanduíche. E em X minutos, que é o quanto que ele trabalha para comprar um único sanduíche, X minutos, ele compra um único sanduíche. É o que a gente quer saber. Então, como diz que aqui a jornada de trabalho é a mesma, então a gente já, se baseou por Tóquio aqui, viu que a jornada de trabalho aqui é de onze mil minutos. Então aqui, vamos basear mesmo o tempo de trabalho, onze mil minutos. Ele compra duzentos e sessenta. Aqui é diretamente proporcional, o mesmo caso de cima, faz a multiplicação em X. Vai ficar duzentos e sessenta X é igual a um vezes onze mil. Vai dar onze mil. Agora, se duzentos e sessenta, vai passar dividindo. Vai ficar aqui, X é igual a onze mil dividido por duzentos e sessenta. Resolvendo a nossa continha, vamos resolver aqui no cantinho. Onze mil dividido por duzentos e sessenta. Tem que pegar aqui, mil e cem. Logo, cara. Aqui, mil e cem. Duzentos e sessenta vezes quatro. Vou fazer aqui. Quatro vezes zero, zero. Quatro vezes seis. Vinte e quatro. Fica quatro, sobe dois. Dois vezes quatro, oito. Com dois, dez. Dá mil e quarenta. Aqui, quatro. Mil e quarenta. Fazendo diferença aqui, resta sessenta. Desce esse zero, duzentos e sessenta. Se fizer por três aqui, já vai passar. Se fosse duzentos vezes três, dava seiscentos certinho, mas então vai passar. Teria que ser dois. Duas vezes duzentos e sessenta, dá quinhentos e vinte. Sobra aqui oitenta. Aí acrescenta vírgula e um zero aqui. Mas nem precisa resolver, porque ele perguntou qual é o valor aproximado. Está aqui, valor aproximado. Quarenta e dois vírgulas alguma coisa. Aqui nas opções, o que se aproxima aqui do nosso resultado é o quarenta e dois aqui. Então, não precisa perder tempo resolvendo o resto das vírgulas se é aproximado o valor que ele quer. Então, quarenta e dois já atende a nossa resposta, que é o gabarito aqui, letra C. Alguma dúvida nessa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal da UERJ aí, ó. Foi de boa essa? Deixa eu pular para outra aqui, ó. Essa aqui da UERJ aqui, essa próxima aqui, não tem o ano dela aqui, mas eu achei ela bem bacana, que ela é bem... que a gente vive no dia a dia, né? É uma etiquetazinha de preço aqui. Aí eu achei bacana botar essa questão aqui para vocês. Veja isso aqui, ó. Numa imagem da etiqueta, informa-se o valor a ser pago por 0,256 gramas de um peito de peru. Aí está aqui na etiqueta, 256 gramas, 12,80 o valor. O valor em reais de um quilo desse produto é igual a... Não é assim, 256 gramas. Ele pagou esse valor aqui, quanto que ele vai pagar em um quilo? A gente monta a regra de três aqui, ó. 256 é igual a 12,80. Um quilo, né? Vai ser mil aqui, ó. Mil gramas, um quilo. É igual a x, que a gente quer saber. Fazendo a conta aqui, ó. Aqui a grandeza é diretamente profissional. Se você aumenta o peso da compra, você aumenta o valor. A gente vai multiplicar em cruz direto. Vai ficar 256x igual a 12,80 vezes mil. Multiplicar por mil, aqui tem a vírgula. A gente vai andar a vírgula pra trás. São três zeros no mil. Então, vai andar três casas. Uma, duas. Aqui não tem mais número. A gente acrescenta um zero e pula a terceira casa. Então, 12,80 vezes mil vai dar 12.800. Então, vai ficar x igual a 12.800. Esse 256x vai passar dividindo. Vai ficar aqui, ó. Pra facilitar a conta, ó. Você pode separar 128 vezes 100 que vai dar 12.800 dividido por 256. Se você ver, 128 é a metade de 256. Então, eu posso dividir aqui por 128 que vai dar 1 e aqui por 128 que vai dar 2. Uma vez 100 é 100. Então, continua 100 aqui. e aqui fica o 2. 100 dividido por 2 é 50. Opa, 50. Gabarito aqui, ó. Letra D. 50 reais o quilo desse produto. Alguma dúvida do jeito que eu fiz a conta aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? eu posso pular pra próxima? Tá tranquilo. Tá tranquilo, então? Vou lá pra outra aqui. Mais uma da UERJ. Vamos lá, cadê a canetinha? Vamos lá, esse aqui. Observando no gráfico, o número de médicos ativos registrados no Conselho Federal de Medicina, CFM, é o número de médicos atuantes no Sistema Único de Saúde, no SUS, para cada mil habitantes nas cinco regiões do Brasil. Então, cada mil habitantes são tem essa quantidade de médicos aqui. Cadastrado aqui no no Conselho é em vermelho. Tá aqui na legendazinha aqui. E o que estão atuando no SUS é aqui, a parte é azul. Aí vem. O SUS oferece 1,0 médico para cada grupo de X habitantes na região norte. O valor de X aproximadamente é igual a a região norte. Cadê? É o primeiro aqui, ó. Norte. Então, a gente sabe que a cada mil habitantes, que está escrito no enunciado, que a cada mil é o que está no gráfico aqui, 0,66 médicos que tem. Se o... para cada quantidade X de médico... Não, para a quantidade X médico... Desculpa, gente. Aqui. Apaguei. para cada quantidade X de habitantes é oferecido 1,0 médicos. Então, com mil habitantes você tem 0,66 de médico. Com X habitantes, que ele perguntou, é oferecido um médico, né? Esse X habitante quer saber quantos são. Então, aqui regra de 3 diretamente proporcional. se você aumenta o número de habitantes você consegue aumentar o número de médicos. Então, só fazer a multiplicação em X diretamente. Então, vai ficar 1 vezes 1.000 vai dar 1.000 mesmo. Então, vai ficar 0,66X igual a 1.000 vezes 1, que é 1.000. Vou deixar só o 1.000 direto. Esse 0,66 passa para cá dividindo. Vai ficar aqui X é igual a 1.000 dividido por 0,66. 0,66 é a mesma coisa que 66 dividido por 100. Aqui é uma divisão de fração. A gente vai pegar aqui e vai inverter essa de baixo. Vai ficar aqui. Vou botar aqui X é igual a 1.000 que multiplica 100 sobre 6,6. Só que isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Resolvendo essa questãozinha que eu vou botar aqui 3 zeros com mais de 2 zeros do 100. dividido por 6,6. Aqui, ó. 100 vai dar 1. Vai sobrar 44. Não, 44 não. Desculpa. 34. Desce mais um zero. 6,6 por 344. Fazer mais outra quantia aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Opa, fiz errado. 3 vezes 6. Se for 10, vamos ver. 66 vezes 5. 30. 33, 330. Certo? Isso aí. Então, deu aqui, ó. 5 vai dar 330. Pra 40 aqui, vai sobrar 10. Desce mais um zero. Ficou 100. 100 a gente vai saber que é 1 de novo. Vai sobrar do mesmo jeito. Vai, pelo resultado aqui, pelo decorrer sem terminar a conta. Que deu 1, 5, 1. Pelo gabarito aqui, a gente já viu que é letra D. Não precisa nem terminar de fazer a conta, mas se quiser terminar aqui, o 100 vai dar 1. Vai sobrar de novo 34. Vai descer o outro zero. Descendo o outro zero. Vai dar 5 de novo. E vai sobrar 10. Aí vai meter uma vírgula aqui, né? Vai dar o valor aproximado. Como ele pediu aqui. Aproximadamente. Não precisa resolver a vírgula. Aproximadamente 1.515 habitantes. Letra D. Ficou meio embolada a conta aqui que eu perdi a noção do espaço aqui, mas ficou alguma dúvida? Deu para entender o que eu fiz? Quer que eu refaça a questão? Tá de boa aí, galera? É de boa, professor. De boa. Ok. Legal. Sobrou duas questões para fazer. Essas duas eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, porque vocês têm que tentarem sem eu ficar resolvendo. Aí no grupo lá, se vocês ficarem com dúvida, vocês podem mandar dúvida sobre essas duas aqui. Mas eu vou deixar essas duas para vocês tentarem. para eu não resolver todas. Tá bom. Se vocês não praticarem, fica difícil de memorizar, entendeu? Tá. Essa aula foi bem curtinha. Essa matéria é bem simples. Vou encerrar a aula por aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Não, professor. Está ok. Obrigada. Tá bom. Então, vou encerrar a aula aqui por hoje. A próxima aula aí, já estou montando uma travada. Mandei para vocês o nosso cronogramazinho, qual vai ser cada matéria. Então, vou aguardar vocês na próxima semana aí. Está beleza? O pessoal da UERJ vai continuar com a gente, né? Vocês vão fazer a prova domingo? Vamos continuar estudando com a gente por Enec. Sim, professor. Vai continuar todo mundo, né? Sim, sim. Sim. Ah, então está show de bola. Então, galera, isso aí, deixa vocês descansarem um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo lá. Essas duas últimas questões aí que eu deixei para vocês fazerem sozinhos, podem perguntar lá. Se bateu, se agarraram em alguma coisa, tá beleza? Beleza? Obrigada. Boa noite. Boa noite, então. Tchau, galera. Professor, obrigada. Valeu.